O pai dela é muito bravo O velho descuida, se deixa nós dois sozinhos Fico tarracado nela e ela grudada em mim Fico tarracado nela e ela grudada em mim O velho vai ficar na trincheira Vigilando a filha até ficar na cartucheira Eu sou velhaco, sou esperto pra danar Mas só vou na casa dela quando o velho não está Mas quando o velho chega e encontra nós se beijando Vai gritando em voz alta, sai daí José fulano Minha filha é muito jovem, não pode ser agarrada Essa aí vai casar virgem, nem que o vos é espigada Essa aí vai casar virgem, nem que o vos é espigada O velho vai ficar na trincheira Vigilando a filha de espigada, cartucheira Eu sou velhaco, sou esperto pra danar Mas só vou na casa dela quando o velho não está Mas só vou na casa dela quando o velho não está